Olá, gente! Eu sou a Júlia, estudante do sétimo semestre do curso de Direito e hoje eu vim participar do Conexão CB. A mãozinha ficou parecendo dinossauro, assim, né? Não, é bom gesticular. Não, mas eu não gesticulei, eu fiquei assim. Oi, gente! Eu sou a Júlia, estudante do sétimo semestre do curso de Direito e hoje eu vim participar do Conexão CB. Venha comigo e confira os eventos que acontecerão de 30 de abril a 6 de maio. O projeto Práticas de Meditação te ajuda a trabalhar aspectos afetivos, emocionais e espirituais. O projeto acontece todas as terças e quintas no auditório do Bloco G e confira os horários que aparecerão aqui na tela. Então, não fique de fora. Venha se divertir com mais um espetáculo de sucesso da Companhia de Comédia G7. Nos próximos dias, 4 e 5 de maio, às 19h, o G7 traz a peça Manual de Sobrevivência ao Casamento. Convide a galera e venha dar muitas risadas. Mais informações e valores no link que aparece aqui do lado da tela. Agora, acompanhe mais alguns eventos que teremos essa semana aqui na UCB. A UCB, por meio do Núcleo de Estudos e Pesquisas Avançadas no Terceiro Setor, NEPAT, promove no dia 30 de abril o Seminário Compliance no Terceiro Setor, a importância do Programa de Integridade para as Sundações e Associações. As inscrições para o vestibular tradicional para o segundo semestre de 2019 já estão abertas. Deseja estudar na Universidade Católica de Brasília? Faça a inscrição até o dia 9 de junho em estúdio na melhor universidade do Centro-Oeste. Se você é estudante da UCB, convide seus amigos e familiares para participar do nosso vestibular. A prova será no dia 16 de junho em todos os campos e as inscrições podem ser realizadas no link que aparece aqui na tela. Esse Conexão termina por aqui, então continue acompanhando as próximas edições e fique ligado em tudo o que acontece na UCB. Tchau, tchau! Cheira a florzinha? Sobra a velhinha.